O que é o Wilson Rodrigues Carvalho O que é o Wilson Rodrigues Carvalho O que é o Wilson Rodrigues Carvalho 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 E foi desenvolvido exatamente para atletas que praticam esse tipo de esporte. Vamos lá então. Dando sequência, eu queria a Karina Navarro. A Karina não, Karol. Karina Navarro, Karina Navarro. Cheguei perto. Karol. Karol da Entre Lentes. Entre Lentes, por favor, você vai fazer as honras de entrega da quarta colocação masculina para Valdemilson. Valdemilson. De Miranda. Os nossos convidados que fazem as entregas aqui do Senna, tem mais do que os atletas. Tem que ter um pacote de prêmio nos braços para entregar para os atletas. Paraíba. Uma salva de palmas para o Valdemilson. Próxima vez a gente vai dar aquela correção lá para a galera. Muito obrigado, Karol. Mais uma vez. O Karol não é o mais que eu amo nunca mais. Nunca mais. De jeito nenhum. Agora eu queria chamar. Mais uma vez, por favor. Maurício, por gentileza. Maurício do vôlei. Maurício dos nossos ícones, dos grandes jogadores de vôlei que o Brasil tem a ida. Jamais será esquecido para as honras de entrega para a terceira colocação. Recebe aí, ó. Honrosamente das mãos do nosso querido Maurício do vôlei. Já jogou aí na nossa seleção. Por quanto tempo, Maurício? O Maurício, por quanto tempo você defendeu a seleção brasileira de vôlei? 18, 18 anos. Cara, não é para qualquer um. Para Josimar Aparecido Ribeiro. Uma foto com o grande Maurício. 18 anos de seleção brasileira de vôlei. Nós somos um dos nossos maiores representantes do esporte brasileiro aqui. Junto com a gente. Nas 5 milhas de Joaquim Egídio. Mais uma vez, obrigado aí ao Maurício. Obrigado aí. Valeu demais. Força demais. Agora eu queria a presença do Renato. Renato? Não, o Renato aqui da academia não tem. É o Renato. Renato da academia, por gentileza. Renato da academia está por aqui. Por favor. Renato, a academia. Renato. Prazerzaço ter você com a gente hoje aqui. É? Correu, não é? Por favor. Renato, por favor. Aqui pela frente. Pega das mãos da nossa maravilhosa Ju. Olha um monte de presentes que o nosso querido José da Silva Neto vai receber das suas mãos. Troféu de segunda colocação. O tênis espalha, o super tênis espalha, espalha footwear, um kit EMS. Os ingressos para o vôlei, Maranhão Vôlei, que vai acontecer na Arena, né? A Arena Amil, é a Amil e Maranhão Vôlei, que vai, se eu não me engano, é 13 de dezembro, né? Acontece. Perfeito? E o troféu de segunda colocação. Correto. É isso mesmo. E para completar a premiação, eu quero que vocês não vão embora depois do desafio. Não vão embora porque depois a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar essa bicicleta em cima do pódio para vocês acreditarem. Pedro! Pedrinho! Pedrinho da palhaça! Por gentileza! Pedrinho da palhaça! Para a gente fechar, então, aí a premiação, juntamente com todos esses prêmios, né? Que a gente está entregando aqui para os atletas. Temos também as canetas recicláveis do Projeto Recicle, né? Fora o kit da Rossi, EMS, o tênis espalha footwear. Temos também os troféus e também os ingressos para o jogo de vôlei que acontece no dia 13 de dezembro, na Arena Normária, na Amil, contra o Maranhão Vôlei, que é da Superliga. Já tenho aqui a presença do Pedro? Cadê? Onde está? Cadê Pedrinho? Pedrinho! Alguém chamou ele de Elisabra. Ele pegou, entregou a primeira e já deu no pé. Que garoto! Agora, só para completar, primeira colocação, por gentileza. Primeira colocação, Seiti Katsumi! Seiti Katsumi! Recebendo das mãos do nosso querido Pedro! Aqui na Palhaça, um super ambiente, onde você pode desfrutar aí, nos finais de semana, um super jantar. E aí também, nas sextas-feiras, uma das melhores baladas sertanejas que Campinas e região tem. Entrega, então, fez entrega, então, de toda a premiação da categoria geral feminina e da categoria geral masculina. Uma salva de palmas para esses atletas que compuseram, então, o nosso pódio da categoria geral masculina, nas cinco milhas, deixou aqui, Egídio, edição número 3. Obrigado, galera!